E antes de encerrar o link de hoje, o Marcos Morandi mostra pra gente parte de um documentário que começou com o sonho de ser paraquedista. Vamos acompanhar! Marcos Morandi Marcos Morandi Olá pessoal! Saindo um pouquinho do convencional, hoje estarei compartilhando com vocês um pequeno documentário dentre vários que eu já realizei, aonde faço uma explanação de como tudo começou em razão dessa minha grande paixão por esse esporte, abordando valores, inclusive motivacionais, que muitos dos senhores identificarão, independentemente de serem paraquedistas ou não. É isso aí! Segue o vídeo! Eu costumo dizer que, independente da sua faixa etária, você não deve deixar de lado projetos. Muitas vezes esses projetos vão demorar mais tempo do que a gente pressupõe que demorariam. Mas é importante. Os projetos dão um sentido especial à vida. Quando a gente faz o que a gente ama, a vida tem um sentido especial pra gente. E é isso que eu busco. E é isso que o paraquedismo me trouxe. Também, aliado a outras coisas, mas o paraquedismo realmente foi um sonho que eu acalentei, vivenciar a queda livre há mais de 30 anos. Eu não abandonei esse sonho. Ele ficou guardado, digamos assim, de lado temporariamente. E 30 anos depois, eu sou uma experiência viva de que é possível. Mas não quero passar essa imagem exclusivamente sobre o paraquedismo. Qualquer que seja o sonho, a partir do momento que você tem esse objetivo, tem esse ideal, não desista. Porque, na verdade, a vida é um desafio constante. Se a gente fosse desistir de todos os desafios que aparecem diante de nós, a gente não iria evoluir, nem como pessoa, nem como ser humano, nem como profissional. E o paraquedismo me trouxe isso. Ele me deu um sentido especial ao momento que eu estou vivendo hoje, na minha vida. Então, a mensagem é mais ou menos... Às vezes demora, demorou 30 anos para você voltar a saltar de uma maneira mais profissional agora, mais... Competente, é. Mas aconteceu, né? Você não esqueceu disso. Eu não esqueci. Ele ficou adormecido, digamos assim, estrategicamente falando. Porque a vida, ela faz com que a gente tenha prioridades. Não era a minha prioridade até então. Se encaixou no momento certo, na hora certa. E eu pus esse sonho em prática. E o projeto deu certo. E por que você... O que foi o... O start. O stopping, falar, vou correr atrás daquele meu sonho. É, o start, ele veio de um estado espiritual que eu estava vivenciando num determinado momento da minha vida. Apesar de ter tido o privilégio e a bênção de ter realizado muitas conquistas, eu sentia falta de alguma coisa a mais, né? Esse desafio, essa superação, ela realmente deu uma nova luz para mim. Porque, como eu digo, você é uma pessoa antes da queda livre e outra pessoa após a queda livre. O fato de você superar todas essas variáveis, te dá uma autoconfiança muito grande. E isso você aplica no seu dia a dia. Mas teve alguma coisa assim, teve um dia que você falou, putz, vou correr atrás daquilo. Enfim, cada um realmente tem uma barreira, né? É, a principal barreira do paraquedismo é você tomar a decisão de que você vai saltar de uma porta de um avião, como essa daqui, a 12 mil pés. Essa é a principal barreira. Agora, qualquer pessoa pode? Em princípio, sim, ela vai ser submetida a uma preparação. Quando as pessoas dizem, ah, eu sou corajoso, ou algumas é maluco, não, nenhuma coisa nem outra. Para viver, a pessoa precisa ter coragem, senão ela não avança, senão ela não progride. Eu acho que não deixa de ser uma coragem? É, mas não é uma loucura, longe de ser uma loucura. Mesmo porque, com a bagagem de vida que eu tenho, para eu chegar a essa posição, foi uma coisa planejada, estudada. Eu tive muita informação para poder tomar essa decisão. E, na verdade, é uma decisão que leva você a uma situação inusitada. Não é o convencional. Eu reconheço você saltar 12 mil pés, se lançar no espaço, não é convencional. Mas é possível. A prova disso, viva, é que existem atletas há décadas e décadas praticando esse esporte. Atletas que fazem esse esporte acontecer. Atletas que passam o que eles aprenderam ao longo da carreira deles. Que transmitem essa experiência toda. E isso faz com que o esporte permaneça vivo. Eles têm mérito. E, realmente, eu presto aqui a minha homenagem a todos eles. Meus instrutores, as pessoas que participaram desse processo, que me ajudaram bastante. Que me deram essa possibilidade de estar usufruindo dessa sensação maravilhosa que é o paraquedismo. A queda livre. Marcos, teve algum... Qual foi o dia, assim? O dia que você decidiu? Eu decidi... Na verdade, eu acho que essa decisão já estava dentro de mim. O que eu... Essa decisão estava, como eu disse, adormecida. Mas teve um momento que eu dei um start, né? Eu vim de um processo extremamente exaustivo durante um ano de muito trabalho. A minha vida toda foi pautada em cima de muito trabalho. Quando jovem, eu abracei uma parte da minha carreira. Era comum eu trabalhar sábados, domingos. Eu nunca tive... Todo projeto eu mergulhei de cabeça. Né? Profissional. Às vezes até afetivo também, né? Tive meus romances, meus... Apesar de não ter casado. E o dia, assim, aquelas coisas? Mas o dia foi... O dia que eu conciliei. Eu estava relativamente deprimido, né? Apesar de não estar numa área de conforto, digamos assim, material. Mas eu queria algo mais. Para dar um sentido melhor à minha vida. Fazer uma coisa diferente. Que não fosse uma loucura, mas uma coisa diferente fora do convencional. Eu não quero ser mais um no meio de uma multidão. Entendeu? Então, eu acho isso bacana. Minha vida foi pautada em cima disso. Eu gosto de quebrar tabus, porque eu acho que você nunca deve subestimar a capacidade de uma pessoa a atingir seus objetivos. Não importa o que ela é ou o que ela representa para você. O ser humano tem essa capacidade inata, né? Fantástica. Eu conheci pessoas que começaram do nada a construir o império. É claro que hoje em dia isso é uma coisa cada vez mais difícil, porque a vida contemporânea, ela impõe um ritmo, que as oportunidades nem sempre elas se manifestam da mesma forma como na época dos nossos pais, dos nossos avós. Mas elas estão aí. Elas existem. O sol está aí, brilhando para todo mundo. Agora, existe uma diferença entre você ver a vida passar diante de uma janela ou você ser um protagonista do seu próprio destino. É o que eu busco. Eu busco ser o protagonista do meu próprio destino. É claro que Deus está acima de tudo. Mas depois de Deus, eu sou o senhor do meu destino. E eu achei bacana isso, entendeu? Eu falei, vou fazer uma coisa diferente, um desafio, uma experiência fantástica. E realmente você tem até um cunho espiritual quando você domina todo esse processo. Então quer dizer que em vez de ficar assistindo a vida da janela, você resolveu saltar da janela. Salta isso aí. Você falou tudo. Saltar e 12 mil pés por lá. Pessoal, esse episódio, assim como os demais, é sempre bom lembrar que estão disponíveis através do portal da Rede Sim, através do canal do YouTube da Record News Espírito Santo e também do meu canal paraquedismo.tv. Valeu, obrigado, até a próxima.